Eu vou falar para vocês agora sobre transtorno do pânico. Diferente da ansiedade generalizada, do transtorno de ansiedade generalizada, onde a ansiedade é tônica, ela é relativamente leve e de longa duração, no pânico a ansiedade é fásica, ela é de curta duração, é raro durar mais do que uma hora, só que com uma intensidade muito alta, muito grande. Uma intensidade tão grande que as pessoas chegam a descrever como um pânico, uma ansiedade muito intensa. Isso vem da palavra terror pânico, que é derivado da mitologia grega, da entidade grega chamada PAN, entidade mitológica chamada PAN, que se escondia nas florestas e se apresentava aos viajantes dentro das florestas e assustava eles com a sua aparência horrenda e provocava um tipo de terror, que era o terror pânico. Daí vem a palavra pânico. O que é o transtorno do pânico que as pessoas tanto falam, que síndrome do pânico, coisa e tal? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um ataque de pânico. O ataque de pânico é um período relativamente curto, que eu não estava falando para vocês, é difícil passar de uma hora, seguida de um certo basal ansioso ou de uma sensação de cansaço, como se tivesse passado um caminhão em cima da pessoa, como se a pessoa tivesse sido atropelada. E nessa fase, ela realmente piora muito rápido, em menos de 10 minutos atinge o pico, onde eu sinto um intenso medo. Um medo, às vezes muito inespecífico, às vezes ele é mais localizado. Eu tenho medo de morrer, eu tenho a sensação de que vai acontecer uma coisa muito ruim comigo. Alguns pacientes tendem a localizar no coração, eu acho que eu vou ter um infarto. Outros tendem a localizar na cabeça, eu acho que eu vou ter um AVC. Algumas pessoas têm a sensação de que vão ficar loucas, que vão perder o controle. Isso é particularmente, pelo menos na minha experiência, mais comum, por exemplo, em médicos que têm já uma noção de que do coração eles não vão morrer, mas que eles não têm um controle sobre a mente deles. Então, eles têm a sensação de que vão ficar loucos, que vão morrer. Ou então, outros medos são possíveis, por exemplo, medo de vomitar, medo de defecar, medo de desmaiar. Esses últimos três, eles são mais incomuns, mas eles também são possíveis e eles acontecem com uma pessoa durante um ataque de pânico. Fora isso, eu sinto uma série de sensações físicas. Taquicardia intensa, batedeira no peito, falta de ar importante, sensação de sufocamento, que é um pouco diferente, é como se eu não conseguisse respirar o tanto que eu precisava. Uma sensação de que as vias aéreas estão meio obstruídas, o nariz está obstruído, a garganta não é suficiente para passar todo o ar. Tremor, às vezes um tremor muito intenso. Ondas de frio e de calor pelo corpo, com sudorese, a sudorese fria, a sudorese quente, sensação de um flush corporal. Sensações táteis, como, por exemplo, o foremigamento nos braços, particularmente no braço esquerdo, mimetizando aí o infarto agudo do miocárdio, que é um diagnóstico diferencial de pessoas com ataque de pânico. Sensações gástricas e epigástricas, que eu já falei para vocês anteriormente também, que é a sensação de frio na barriga, de dor no estômago, de sensação de bola na garganta que sobe e desce, com sintomas geniturinários e intestinais, como urgência fecal, urgência miccional. Uma preemência de fuga, uma necessidade de fuga, eu tenho que procurar um lugar seguro agora, porque tá acontecendo uma coisa muito ruim comigo. Algumas pessoas, elas se queixam de uma sensação que a gente chama de desrealização. É como se eu estivesse num sonho, como se tivesse uma... as coisas não fossem muito reais, como se elas não estivessem meio esquisitas aqui nesse lugar que eu tô. E algumas pessoas chegam a mesmo sentir como se estivessem fora do seu próprio corpo. Essas sensações, elas são... Toda essa descrição que eu tô dando pra vocês, ela é até parecida, por exemplo, com o transtorno de ansiedade generalizada. São sintomas semelhantes, mas eles são muito, mas muito mais intensos. Tão intensos que, quando a pessoa sente aquilo, ela descreve como a pior coisa que uma pessoa pode sentir. Algumas pessoas que eu já conversei, elas falam, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, porque é uma coisa muito, muito ruim. Um ataque de pânico, ele é uma coisa relativamente frequente na vida das pessoas. 40, 50% das pessoas, dependendo de algumas populações, até mais que isso, vão ter pelo menos um ataque de pânico durante a vida, mas não quer dizer que elas vão ter a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico. Pra você ter o transtorno do pânico, além das crises de ansiedade, você precisa ter ansiedade antecipatória, que é o medo da próxima crise. Evitação fóbica, que é parar de fazer coisas ou evitar situações que podem, de algum jeito, na sua crença, provocar um ataque de pânico. E uma preocupação muito grande com as consequências da crise. São esses três sintomas. A preocupação com as consequências da crise é será que eu tenho uma coisa muito grave? Será que isso aqui é um problema cardíaco? Será que isso é um problema psiquiátrico muito grave? Será que eu vou ficar louco? Eu fico preocupando com o que vai acontecer por conta da crise. O que eu vou deixar? Como eu vou ficar meus filhos? Como eu vou ficar as pessoas que dependem de mim? E outra coisa muito importante. Pra você fazer o diagnóstico de transtorno do pânico, essas crises, pelo menos algumas delas, têm que ser espontâneas. O que quer dizer espontâneas? Elas vêm do nada. Eu estou bem. Estou aqui assistindo televisão. Eu estou andando no shopping. Eu estou conversando. Eu estou dirigindo no trânsito. E aí vem a crise. Algumas pessoas descrevem que elas estavam bem na vida e que não tinham problema nenhum. Estavam num dia tranquilo. Estavam saindo do mercado. Estavam indo fazer compra. Estavam andando de carro. Estavam passeando com a família. E, de repente, a crise veio. Algumas crises, inclusive, vêm à noite, enquanto a pessoa está dormindo. É diferente de terreno noturno, onde a pessoa acorda confusa. A pessoa acorda completamente lúcida e sentindo aquela sensação muito ruim. Então, essas crises, algumas delas, pelo menos, são espontâneas. Outras podem ser provocadas. Vários problemas psiquiátricos podem causar uma crise de pânico. Até situações fisiológicas. Tem horas e tem situações onde você precisa ter um ataque de pânico. Vamos dizer assim, quando você está numa situação muito dramática, é comum e é normal você entrar num estado, vamos dizer assim, de pânico. O que acontece é que, quando essas crises vêm isoladas, espontâneas, algumas delas, pelo menos, e você, com isso, também tem outros comemorativos, como eu falei para vocês, que é ansiedade antecipatória, evitação fóbica e preocupação com as consequências da crise, isso caracteriza o transtorno do pânico. Às vezes, a evitação fóbica, ela fica tão intensa, tão intensa, que permite um outro diagnóstico, que é o de agorafobia. Aliás, outros diagnósticos em psiquiatria são muito comuns. Na verdade, é mais regra do que exceção você ter vários diagnósticos psiquiátricos ao mesmo tempo. E quando a gente fala de transtornos ansiosos, isso não foge à regra. Quando eu tenho um transtorno ansioso, frequentemente eu tenho outros em comorbidade também. Bom, ele é um transtorno mental muito comum, muito prevalente. Algumas especialidades médicas vão ter mais acessos a pessoas com transtorno do pânico. Por exemplo, cardiologistas, 15% das consultas com cardiologistas em algumas pesquisas mostram que são, na verdade, pacientes com transtornos ansiosos, com transtornos psiquiátricos, que, entre eles, o transtorno do pânico, que vão procurar o cardiologista por conta de sintomas cardíacos. Ele é mais frequente em mulheres e o tratamento para o transtorno do pânico é também com antidepressivos. muitas vezes você precisa de uma dose também que não é muito alta. Boa parte dos pacientes vão melhorar com meio comprimido de fluxetina, meio comprimido de certalina, mas frequentemente você precisa aumentar a dose para melhorar. O objetivo do tratamento é cessar as crises de pânico. então você pode usar antidepressivos no começo do tratamento, quando você está introduzindo um antidepressivo, você pode introduzir um benzo diazepínico de horário para o paciente, por exemplo, sempre à noite, para ajudar na adaptação com o antidepressivo porque as primeiras semanas, os primeiros dias de uso de antidepressivo, você pode até ter uma certa piora dos transtornos do pânico. Então você pode usar um benzo diazepínico no começo que pode ajudar nessa adaptação inicial. Vários antidepressivos podem ser usados, os principais que mais bem estudados são pelo menos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Você também pode associar psicoterapia, principalmente terapia cognitivo-comportamental, com o objetivo de diminuindo progressivamente a dose da medicação inicial que deu resultado para o seu paciente para que ele venha muitas vezes a apresentar recidiva dos sintomas para que esses sintomas possam ser trabalhados na terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia onde a pessoa precisa estar apresentando alguns sintomas para inclusive saber e aprender a lidar com aqueles sintomas. É importante fazer o diagnóstico diferencial, fazer uma investigação clínica em relação ao paciente à procura de sintomas ou doenças físicas que explicam aqueles problemas que ele está tendo. São o diagnóstico diferencial de transtorno do pânico, infarto agudo do miocárdio, abstinência alcoólica, outros transtornos psiquiátricos, doenças neurológicas, felcromocitoma. Mas a partir do momento que você tem uma suspeita muito forte que se trata realmente de um transtorno psiquiátrico, iniciar o tratamento e se não houver nenhum complicador, esse tratamento pode ser sim feito pelo médico clínico. Complicadores são uso de substância, uso de drogas, depressão, ideação suicida, se tiver algum complicador, uma situação que está deixando tudo isso muito complicado, resistência ao tratamento, você já tentou tratar e não conseguiu, aí às vezes cabe sim o caminho do psiquiatra, mas antes disso, você mesmo pode tentar tratar.